Creio que, então, a gente possa começar, então. Primeiramente, sejam todos bem-vindos, né, pessoal? Boa noite. A gente vai estar tratando, então, da oficina, né, a apropriação ideológica de símbolos na história do Brasil. É por isso que vocês estão aqui, afinal, né? E, bem, essa apresentação, ela foi construída pelo projeto Conhecendo a História do Brasil por meio da Olimpíada Nacional em História do Brasil, etapa 4. E o projeto, ele tem o objetivo tanto de orientar alunos da Olimpíada de História, como trazer temas relevantes para a História Nacional, que sejam de interesse à comunidade externa e à comunidade acadêmica, né? Então, hoje é o dia do segundo caso, né, a gente vai estar tratando de um tema de relevância para a História do Brasil, e os nossos orientadores são Viegas Fernandes da Costa e Jaqueline Tondato Sentinelo, que não, por acaso, são também os coordenadores do projeto e também professores de História do Campus Florianópolis, né? Essa apresentação, ela foi montada e vai ser mediada pelos bolsistas do projeto, que são Ana Elizabeth, Laura Charara, Vidor Prats, que sou eu, e Vitória Bilhão. Então, a gente vai estar tratando de três grandes tópicos, o primeiro sendo símbolos, política e ideologia, diferenças e intercambialidades, uma breve introduçãozinha, digamos assim, o segundo sendo a apropriação ideológica na prática, né? E o terceiro sendo as consequências da apropriação ideológica. Então, tratando do primeiro tópico, muitos assuntos, o primeiro deles sendo símbolos e seus exemplos, uma coisa bem rasa, assim, né, sobre símbolos. O segundo assunto seria o que seria política, né? Também de maneira bem didática, bem básica. A cultura política, o caso da cultura política no Brasil, ideologia e possíveis interpretações para esse termo, o uso da cultura política como ideologia, afirmações de cunho antipolítico, que a gente também vai tratar aqui, e a necessidade de um símbolo, seja para um movimento, para um grupo, para um coletivo, o que for. Então, a gente começa com os símbolos, né, e os seus exemplos, e os símbolos, eles podem ser definidos, falando de maneira bem rasa, né, como a reunião de valores, ideais, ou meras representações, né? Então, a gente tem letras para transmitir a nossa linguagem, aí tem letras musicais para transmitir sinfonias, né, aí tem sinais de trânsito que conduzem a nossa malha rodoviária, a gente tem, por exemplo, o Zé Gotinha, que é a personificação de um símbolo que representa as campanhas de vacinação do Sistema Único de Saúde, o Fuleco, quem lembra do Fuleco, né, que também é outra personificação de um símbolo, nesse caso, da Copa do Brasil de 2014, e a gente poderia ficar o dia inteiro falando de símbolos e suas aplicabilidades. Mas, nesse caso, a gente vai estar tratando de algo mais específico em torno dos símbolos, que seriam os símbolos de relevância nacional, entre eles, símbolos, personalidades que foram simbolicizadas, né, que ganharam um valor simbólico, como, por exemplo, o Dom Pedro II, que vai ser a cara do Império do Brasil, né, tiradentes que, pelos seus ideais republicanos, no século XVIII, se eu não me engano, vai ser, vai ter o seu valor simbólico trazido para o momento da proclamação da República, e após o momento da proclamação da República, né. Então, ele também vai ser um símbolo, ele também vai ser uma personificação de um símbolo, né. E a gente tem também o Vargas, que é a cara do Estado Novo, né, amado por todos, e aquela propaganda toda. Então, ele também vai ser a personificação de um símbolo, no caso, ele sendo a personificação do Estado Novo. A gente pode tratar também, a gente vai tratar também, dos símbolos nacionais, que são constitucionalmente reconhecidos como símbolos nacionais. Esses três aqui, no caso, são os símbolos em termos iconográficos, né. A gente tem o hino nacional também, né, que daí seria, não seria um símbolo iconográfico, não seria um símbolo imagético, e, infelizmente, não vou cantar o hino nacional aqui para vocês, mas a gente vai tratar, né, dos símbolos nacionais durante a apresentação. Então, agora que está brevemente contextualizado o que são símbolos, né, a gente pode tratar do que é política, depois que eu bebi água. A gente pode tratar do que é política. E, bem, tem várias interpretações, diferentes aplicabilidades para diferentes contextos, mas, aqui, a gente vai tratar de uma concepção mais clássica, né, é uma concepção aristotélica, baseando-se em dois livros deles, Ética Nicômaco e Política, ambas do Aristóteles, onde ele faz afirmações como toda ação humana tem como finalidade a felicidade, né, e a felicidade é bem conversável com o bem-estar. Então, digamos que eu quero construir uma cabana. Eu construo uma cabana para me proteger da chuva. Só que eu me protejo da chuva porque isso vai me garantir bem-estar. Então, a minha finalidade última, a minha finalidade final, digamos assim, vai ser o alcance do bem-estar, né? Isso vai ser importante depois. Outra afirmação que se tem é que o ser humano, ele tem a tendência natural de conviver em conjunto, de conviver com seus semelhantes, de trabalhar com seus semelhantes, de depender de outros seres humanos, né? Então, ele naturalmente vai formar famílias, as famílias vão se expandir, formar comunidades, e essa malha de comunidades vai formar uma sociedade. Então, por isso que se alega que o ser humano é um animal social, porque ele está fadado a conviver em sociedade, salvo raríssimas exceções, né? Então, a política, ela surge no momento em que surge a sociedade, ou no momento em que surge comunidades humanas numa escala mais amplificada. Porque a política nada mais é do que o fenômeno das ações humanas numa escala social, numa escala amplificada, numa escala coletivizada, né? Então, ela vai garantir a felicidade ou o bem-estar numa escala mais amplificada. É pra isso que surge a política, né? Então, ela vai ser uma ferramenta pra garantir o bem-estar, seja por meio dos seus cidadãos, ou por meio das instituições que, claro, são regidas pelos cidadãos. Então, sendo o ser humano um animal social, estando ele fadado a conviver em sociedade, ele é também um animal inevitavelmente político, porque não existe política sem a sociedade, não existe sociedade sem política, né? Ok. Agora que a gente contextualizou símbolos, agora que a gente contextualizou política, a gente vai tratar de cultura política, que é uma área de estudo da história política que tem se intensificado com o retorno, digamos assim, da história política à historiografia na década de 90. Mas, primeiro, a gente precisa entender o que é cultura, né? E a gente pode contextualizar de maneira bem básica que cultura seriam pensamentos e práticas, pensamentos, no caso, crenças, valores, e práticas, ações massificados, comuns entre um grupo, entre um coletivo. E a cultura, ela vai ser determinante para a produção daquela sociedade, né? Então, ela vai influenciar na produção arquitetônica daquela sociedade, no seu sistema político, na sua produção de símbolos, e a cultura política vai ser o estudo da cultura em torno da política e do campo político e da estrutura política, e por aí vai, né? Então, a cultura política, ela vai ser a compreensão da política pelos indivíduos que são permeados por ela. Como eles a percebem, como eles se relacionam com ela, né? Se eles a repudiam, se eles a admiram, se eles agem em prol dela ou contra ela, né? Como eles estabelecem sentimentos em relação à política, e assim vai. Então, assim, é importante ressaltar, aqui dentro de uma nação, não existe uma cultura homogênea, né? Assim como em coletivos de escala menor e tal, e vai ser a mesma coisa para a cultura política. Porém, podem ser notadas predominâncias culturais, né? Porque tem culturas que vão ser mais disseminadas, mais difundidas, mais visibilizadas do que as outras, vão ter mais adeptos do que as outras, né? E aí que se pode notar predominâncias. E a predominância notada no Brasil é que a cultura política brasileira, nas décadas recentes da Nova República, tem se intensificado e tem sido pautada na antipolítica e na despartidarização. A antipolítica nada mais é do que a descrença na política. Ela vai enxergar políticos como aglutinadores de corrupção, né? Como sendo subversivos, manipuladores. A própria existência de políticos vai ser nociva, né? Então a antipolítica, ela vai pegar por uma participação neutra no campo político. Embora isso seja um pouco contraditório. Porque a própria contraposição da antipolítica à política já é por si só uma posição de cunho político, né? Então isso é inescapável quando se trata de trazer soluções a uma sociedade ou tratar de uma sociedade no geral, né? A despartidarização vai tratar da antipolítica, só que no caráter, no escopo dos partidos, né? Então vai ser uma descrença no caráter político ou ideológico dos partidos, vistos como opostos à neutralidade. E sendo opostos à neutralidade, na perspectiva da antipolítica, eles vão ter intenções ilegítimas, intenções subversivas. Mas por que isso é importante? O que isso tem a ver com símbolos, né? A gente está chegando lá. Ideologia. Ideologia é uma palavra que a gente costuma empregar como sendo um agrupamento de ideias e valores. E muitos teóricos vão concordar com a gente, né? Nessa empregabilidade do termo. Porém, vão haver teóricos, como por exemplo a filósofa Marilana Schaui, que vai diferenciar ideologia de ideário. Então ideário, sim, vai ser um agrupamento de ideias e valores. E ideologia vai ser uma ferramenta de manipulação e dominação, emitida por meio de um discurso, da retórica, da oratória, né? De uma opinião pública, seja fabricada ou não, de meios midiáticos, seja até por meio de notícias falsas, WhatsApp, sei lá. A ideologia, tanto a ideologia quanto o ideário, elas podem ser difundidas de diferentes maneiras, né? Então, agora que a gente sabe que a cultura política predominante no Brasil, né? Tem sido a antipolítica, isso não vai passar batido. Isso não vai passar batido para determinados candidatos que vão usar da antipolítica, perdão, que vão usar da antipolítica como a sua bandeira, como um impulsionador eleitoral, como uma ideologia, né? Então, esses candidatos vão se afirmar como gestores, administradores, antagônicos ao campo político, embora isso seja uma falácia, né? Numa concepção, claro, pejorativizada do campo político, como aglutinador da bandalheira e por aí vai, né? Então, aqui a gente tem algumas afirmações que eu tenho certeza que, pelo menos, algum de vocês já ouviram partindo de candidatos ou mesmo de eleitores, né? Que ilustram melhor o que seria a antipolítica, né? Então, tem aquela frase, por exemplo, a nossa coligação é com o cidadão, que normalmente costuma ser aplicada numa tentativa de se isentar da cooperação, da coligação com outros partidos, como se esse candidato que afirma isso estivesse alheio à política, né? Estivesse alheio à corrupção. Porque, para a antipolítica, política e corrupção são a mesma coisa, né? Tem também não voto em político, como se fosse possível votar em algum candidato que não fosse político. Tem também político tal é muito ideológico, né? Ideológico no sentido de muito idealista, como se fosse possível também fazer uma hierarquização de ideários, né? De um ideal mais neutro para um ideal menos neutro. Sendo que o mais neutro ele é apenas mais comum, mais normalizado, mais anestesiado aos olhos da população. Então, sendo ele mais anestesiado, ele passa imperceptivelmente como uma ideologia, né? Tem também voto em quem administra, não quem faz politicagem. Novamente uma pejorativização da política, né? Voto em candidatos mais neutros e por aí vai. Eu tenho certeza que pelo menos alguns de vocês já ouviram isso vindo de eleitores ou de candidatos. Aí, ok, a gente percebeu que a cultura política, ela tem como pauta, né? A cultura política predominante no Brasil é a antipolítica, e candidatos vão se apropriar da antipolítica e usar dela como uma ideologia, né? E como toda ideologia, ela vai precisar se diferenciar das outras. Ela vai precisar afirmar a sua identidade. Então, é aí que ela vai precisar de um símbolo. Ah, entenderam por que a gente deu essa volta agora, né? Então, a ideologia antipolítica, ela se vê como de cunho superpartidário, acima da política, buscando se pautar na neutralidade. Então, ela vai buscar símbolos que para ela sejam de cunho neutro, como a bandeira nacional, as cores nacionais. E isso é uma coisa que não vai só acontecer no Brasil, né? A Laura Charara vai buscar exemplificar isso na parte da apresentação dela, porque isso vai acontecer em diferentes países. Então, eu vou passar agora a palavra para ela. Só vou montar o microfone rapidinho. Então, boa noite, primeiramente, né? E agora eu vou começar a falar da apropriação ideológica em si, né? Eu vou tentar explicar para vocês como que vocês vão achar esse tema no cotidiano de vocês. Então, eu vou tentar explicar, né? Como que se dá o fenômeno da apropriação ideológica. E na fala do bolsista anterior, a gente já começou a ver como que movimentos aleatórios conseguem se apropriar de símbolos. E quando a gente fala na esfera nacional, o processo é praticamente o mesmo. Ou seja, quando um grupo ou um movimento toma posse de um símbolo nacional e coloca uma ideologia sobre ele, explícita ou implicitamente, para alcançar um determinado objetivo. Esse objetivo, em sua grande maioria das vezes, é a ascensão de um político ou de um partido. E como vocês intuitivamente já devem pensar, essa prática é mais adotada por movimentos e grupos extremistas, né? Por movimentos e grupos radicais. Isso por um motivo bem específico. Pode trocar a slide. Então, para exemplificar esse motivo, eu vou fazer o uso de uma frase que é bastante utilizada dentro do estudo de inteligência emocional. Que é, emoções unem as pessoas enquanto ideias as afastem. O que isso quer dizer? Que a partir do momento que tu fala uma ideia tua, um posicionamento teu, automaticamente as pessoas que te escutam vão se polarizar entre aquelas que concordam contigo e aquelas que discordam de ti. E isso, para um partido, para um político, pode ser extremamente prejudicial. Porque cada vez que ele vai falando as ideias dele, os posicionamentos dele, o grupo de pessoas que discordam do que ele está falando vai aumentando cada vez mais. E como a política é um terreno onde, essencialmente, tu precisa de apoiadores, isso começa a se tornar um pouco muito perigoso. Agora, voltando para a parte da frase, né? Emoções unem as pessoas. O que isso quer dizer? Que pessoas que sentem a mesma coisa, pessoas que têm a mesma emoção, tendem a se unir. Isso é visto, por exemplo, na Copa do Mundo ou nas Olimpíadas, onde a população em geral se une em torno dos sentimentos nacionalistas, né? Os sentimentos de pertencimento a um lugar. Ou seja, se o movimento tem ideias minimamente polêmicas, é muito mais fácil ganhar apoiadores por meio da emoção, né? E não por meio das ideias. Então, na prática, um político que quer ascender socialmente, dificilmente vai chegar falando das ideias polêmicas dele. E sim vai chegar falando de ideais que despertem emoções que unam as pessoas. E que provavelmente ninguém vai discordar, né? Ideais desses como meu partido é o Brasil, ou o Brasil acima de tudo, ou qualquer outra coisa vazia substancialmente. Então, condensando tudo o que eu disse até agora, né? O que a gente percebe? Que as lutas dos movimentos progressistas tendem a ser mais gerais, né? Tendem a ser para todos, tendem a ser mais internacionalistas. Enquanto as lutas dos grupos radicais, dos grupos extremistas, tendem a se apegar fortemente ao nacionalismo exacerbado, né? Isso porque, obviamente, essa estratégia de manipulação, né? Essa estratégia de apropriação dos símbolos nacionais nem sempre dá certo. Inclusive, com muita frequência, esses manipuladores que apelam para o sentimentalismo têm uma oposição. E é agora que a gente vai pegar o núcleo dessa estratégia, né? Esse negócio de se apropriar ideologicamente de símbolos nacionais permite que haja uma divisão na população. Entre os patriotas de um lado, no caso, aqueles que concordam, e que utilizam do símbolo nacional como comprovação da moralidade do movimento que eles fazem parte. E os inimigos da pátria, os inimigos da nação, ou os não-patriotas, ou toda aquela galera que discorda do que você está falando, né? Então, a apropriação ideológica permite essa divisão. Então, essa estratégia, por que ela é boa? Por que os políticos usam ela? Porque, além de, primeiramente, juntar as massas, juntar as pessoas por meio da emoção, ela consegue colocar o grupo dos concordantes contra o grupo dos discordantes, né? Sobre a justificativa de que aqueles que discordam seriam inimigos da pátria, né? Justamente por eles não utilizarem os símbolos nacionais que foram consagrados como logomarca de um partido específico. Então, só nesse pouco tempo que eu falei, a gente já começa a perceber que seria muito inocente achar que esses símbolos são escolhidos ao acaso, e não estrategicamente selecionados. E essa estratégia não é exclusiva de um lugar, né? Em vários lugares ao redor do mundo, a gente frequentemente tem visto grupos radicais, partidos extremistas, tomando posses de cores nacionais, de símbolos nacionais. E aqui a gente vai dar três exemplos dessa manipulação social e da dimensão que isso pode tomar. Pode passar para o próximo slide. Então, nosso primeiro exemplo é na Finlândia, né? Que é um país do norte europeu, um país com um dos maiores IDHs do mundo. E lá existe um grupo com posicionamentos anti-refugiados e anti-imigrantes chamado Soldiers of Holding. No caso, esse grupo se intitula como uma organização patriótica que luta pela Finlândia para barrar os intrusos islâmicos. No caso, a estratégia utilizada por esse grupo é relativamente parecida com o que a gente já citou aqui. No caso, eles não utilizam dos símbolos nacionais, os símbolos que eles usam, no caso, a bandeira da Finlândia e o Odin, né? Que são representativos para eles. Eles não utilizam desses símbolos para ganhar apoiadores. Mas sim utilizam desses símbolos para justificar o que eles estão fazendo, para dar uma moralidade para o movimento deles. Então, essa parte é a parte interessante. Por que os símbolos nacionais são utilizados? Justamente por isso, porque eles conseguem separar a população entre aqueles que vão utilizar e aqueles que não vão utilizar. Inclusive, dentro desse caso, a gente ainda consegue ver uma situação bem interessante, porque dentro desse cenário bem conturbado que a Finlândia ficou politicamente, algumas agências de design finlandesas começaram a pedir sugestões de símbolos alternativos que os cidadãos comuns poderiam utilizar sem que eles fossem confundidos ou relacionados com os membros desse partido extremista, né? E eu trouxe os exemplos da Finlândia justamente por esses dois pontos. primeiramente por mostrar como um pequeno grupo, nesse caso, o Soldiers of Holding, consegue se apropriar totalmente de um símbolo nacional e fazer com que o resto da população não faça ou não queira mais fazer o uso desse símbolo. E, segundamente, porque essa situação de uma agência de design procurar maneiras de modificar um símbolo nacional para que ele não seja relacionado com um grupo extremista, é justamente o que a gente chama de cair na armadilha dos grupos radicais, né? E ceder o uso dos símbolos nacionais a eles. Então, pode passar para o próximo slide que a gente vai começar com o próximo exemplo. O próximo exemplo é na Alemanha e lá existe um partido de extrema-direita chamado Alternativa para a Alemanha, né? E esse partido, com muita frequência, requisita que todos os seus membros portem a bandeira nacional, no caso, a bandeira da Alemanha, nas manifestações. E isso, a princípio, pode ser considerado extremamente comum. O problema começa quando eles, eles, no caso, a instituição, né? O partido, acusam os demais partidos, né? A oposição de sentirem vergonha dos símbolos nacionais justamente por não fazer o uso da maneira que eles fazem. E essa situação da polarização dos símbolos nacionais chegou ao ponto de que, durante a Copa de 2018, a Copa do Mundo de 2018, a oposição pediu que os torcedores não utilizassem a bandeira nacional dos jogos para que eles não fossem associados ou relacionados com os membros do grupo extremista, né? E aqui, novamente, fica claro o porquê os símbolos nacionais são escolhidos, né? Porque, vamos lá, se um partido específico é identificado por uma cor, por um símbolo, certamente a oposição não vai querer fazer o uso dessa mesma cor ou desse mesmo símbolo. E é assim que a apropriação ideológica se dá de maneira implícita, com a polarização do uso desses símbolos. Então, esses símbolos passam a representar apenas uma parte da população. E se a gente parar para pensar, essa estratégia é extremamente inteligente. Primeiramente, porque tu consegue condenar a oposição. Ou seja, tu consegue falar o movimento de vocês não utiliza os símbolos nacionais, vocês têm vergonha do país, vocês não são patriotas. E, segundamente, porque tu consegue camuflar os teus atos, né? Ou seja, qualquer coisa que tu faz em nome do teu movimento, tu puxa a cortina de que eu faço isso porque eu tenho orgulho do meu país, eu faço isso porque eu sou um cidadão patriota, né? Eu tenho orgulho do meu país. E agora, né, eu acho que é o exemplo que vai na cabeça de todo mundo, né? Pode passar o slide. Que é o Brasil, né? E vocês provavelmente já perceberam que nos últimos anos tem sido extremamente comum ver o uso da bandeira nacional como um símbolo político, né? Principalmente por parte dos conservadores de direita, extrema-direita, entre outras pessoas que se dizem nacionalistas apenas por fazerem o uso desses símbolos. E é óbvio que explicitamente, abertamente, ninguém nunca definiu a bandeira nacional como um símbolo político, né? É um símbolo partidário. E é óbvio que ninguém não queria fazer isso. E também a gente não está falando sobre criar uma competição entre a esquerda e a direita e ver quem usa mais, quem abraça mais os símbolos da pátria. Não é isso, né? A questão é que muitas pessoas começaram a se sentir desconfortáveis e pararam de usar a camisa da seleção, o verde e amarelo, a bandeira nacional por causa dessa apropriação indevida, entendeu? Porque utilizar esses símbolos nacionais hoje em dia é da tua opinião abertamente, né? E isso não é algo muito ideal. E novamente, vamos ressaltar o óbvio, ninguém aqui disse que é errado utilizar um símbolo nacional. Inclusive, utilizar a bandeira nacional, não só a bandeira nacional, qualquer símbolo político como um ato de patriotismo é uma ação super válida, é um ato de se orgulhar. Só que usar um símbolo nacional como identificação de uma filosofia político-partidária é imoral, é ilegal, é inconstitucional e, além de tudo, é uma estratégia, que nem eu acabei de falar. E, bom, agora que eu já mostrei para vocês como que vocês vão ver isso na prática, como que a apropriação ideológica se dá no dia a dia, é super válido a gente refletir sobre os efeitos, as consequências que isso traz na nossa sociedade. E essa é a prática que a próxima bolsista a Ana vai falar. Boa noite, gente. Espero que todo mundo esteja conseguindo me ouvir bem. Então, agora eu vou falar um pouco sobre os usos da apropriação ideológica dos símbolos nacionais. Então, para falar sobre isso, eu separei esse grande tema em quatro tópicos principais. Então, o primeiro vai ser o contexto geral dos símbolos oficiais do Brasil. Então, eu vou basicamente contextualizar para que esses símbolos servem como eles podem ou não ser usados, como eles são e o que eles são. O segundo tópico é a relevância desses símbolos em diferentes momentos da história do Brasil. Eu vou focar especificamente no Brasil Império, Brasil República e no século XX, falando do Brasil, na gestão de Getúlio Vargas e do golpe militar de 1964. E para falar da atualidade, como essa apropriação ideológica se dá nos dias atuais, eu vou falar dos movimentos antipolíticos. Eu vou exemplificar, já que os bolsistas contextualizaram bem anteriormente, então eu vou dar só alguns exemplos. E, como eu gosto sempre, eu vou finalizar minha fala com uma reflexão. Então, pode passar. Então, falando dos símbolos oficiais do Brasil, antes de eu entrar em detalhes sobre quais eles são especificamente, é bom ressaltar que eles sempre receberam um trato institucional com relação a significado, cor, insígnias e qualquer tipo de alteração que são feitas neles, eles são independentes e harmônicos entre si e ao seu modo e tempo, quando for mais conveniente, eles representam e evocam a pátria brasileira. Pode passar. Então, segundo a Constituição, promulgada em 2 de outubro de 1988, são os símbolos da República Federativa do Brasil. A bandeira, o hino, as armas e o selo. Pode passar. Então, falando da bandeira nacional especificamente, ela é o primeiro e mais significativo símbolo nacional. Ela serve como um instrumento de comunicação visual em massa, mas o que é isso? Ela aproxima pessoas com sentimentos idênticos e tal como a história da própria civilização. Ela representa a distinção de povos e nações como forma de afirmar sua existência singular. Como assim? Bom, nós, como nação brasileira, temos uma bandeira para dizer que sim, existimos como uma nação singular com relação a outras nações igualmente singulares que existem simultaneamente a nós. Então, ela foi instituída a partir da proclamação da República seguindo as linhas da bandeira imperial, ou seja, seguindo o o Decreto número 4 de 1º de novembro de 1889. E esse decreto vai basicamente estabelecer os distintivos da bandeira e das armas nacionais, bem como os selos e sinais da República. Então, esse decreto vai basicamente dizer que essas são as cores da bandeira, elas têm esse significado, essas são as insígnias da bandeira. Mas aí você pode estar se perguntando por que a bandeira que foi instituída na República segue a mesma linha da bandeira imperial, por que essas duas bandeiras são regidas pelo mesmo decreto? Porque a Constituição e esses decretos não explicitam em nenhum momento que os símbolos são imutáveis e impossíveis de serem alterados. Então, como isso não está explícito, podem acontecer diversas mudanças nos símbolos, nos seus significados, mesmo sendo regidos pelo mesmo decreto. então só para evitar qualquer tipo de confusão com relação a isso. Então, o uso da bandeira nacional ele é pleno e irrestrito, ou seja, a sua empregação ela deve acontecer em cerimônias de caráter público, mas ela também pode ser utilizada em qualquer manifestação de caráter particular ou popular. Só que essas manifestações populares e particulares elas devem seguir regras de respeito que estão presentes na lei no mês 5.700 de 1º de setembro de 1971. Então, não se pode usar a bandeira nacional sem mais nem menos. Então, pode passar. O próximo símbolo que eu vou tratar aqui é o hino nacional. Então, o som musical ele precede a linguagem em termos de manifestação e comunicação. Então, antes das pessoas manifestarem qualquer tipo de pensamento e se comunicarem propriamente dizendo, o som musical fazia essa mediação da comunicação. Então, o hino nacional ele vai ser o símbolo acústico do país e o nosso hino especificamente é constituído pela música que é do Francisco Manuel da Silva e pelo poema do Osório Duque de Estrada. A música ela foi instituída pelo decreto número 171 de 20 de janeiro de 1889 e esse decreto ele conserva o hino nacional e adota da proclamação da república e o poema e também o poema após ser adquirida a propriedade plena e definitiva da letra pelo decreto número 15.671 de 6 de setembro de 1922 esse decreto vai basicamente declarar o hino nacional escrito pelo Joaquim Osório Duque de Estrada. Então, o uso do hino assim como o uso da bandeira ele é irrestrito ele deve ser empregado em todos os eventos de caráter oficial mas eles podem ser igualmente empregados em eventos particulares populares seguindo aquelas regras de respeito que eu mencionei anteriormente para passar Então, agora eu vou falar das armas nacionais ou o brasão nacional As armas nacionais independente do país ou o brasão eles vão servir de identidade visual uma espécie de logomarca então acho que vocês já devem ter visto uma família específica ter um brasão ter uma marca ter um símbolo para si vai ser mais ou menos essa função que as armas nacionais vão exercer Então, elas são de autoria do Arthur Sauer e elas foram instituídas pelo decreto número 4 de 19 de novembro de 1889 e diferente dos dois símbolos que eu citei anteriormente o seu uso é restrito Elas só podem ser empregadas por órgão público componente dos três poderes a nível federal estadual e municipal justamente por representarem a glória a honra e a nobreza do Brasil Pode passar Então, agora para finalizar os principais símbolos nacionais eu vou falar do selo e o selo ele consiste basicamente numa marca oficial e exclusiva para identificar a origem e autenticar documentos que geralmente são de caráter público Então, ele foi instituído pelo decreto número 4 de 19 de novembro de 1889 e diferente dos dois primeiros símbolos que eu citei anteriormente e do último símbolo que eu acabei citando também o uso dele é extrema e completamente restrito Então, se as armas nacionais já eram de uso restrito o selo nacional vai ser milhões de vezes mais restrito Ele só pode ser empregado por algum público do poder executivo a nível federal Vai servir basicamente como um carimbo e uma assinatura do Brasil Pode passar Então, agora já que eu contextualizei os símbolos nacionais por si para que eles servem como eles podem ou não ser usados os significados e o que eles são propriamente dito Eu vou falar um pouco então sobre a relevância desses símbolos em diferentes momentos da história Então, eu separei três palavras-chave para a gente poder se orientar enquanto eu faço esse longo percurso de contextualização E as palavras são identificação, legitimidade e ideologia E elas vão definir basicamente a função que esses símbolos vão exercer em diferentes períodos da história Então, como eu citei lá no começo eu vou tratar do Império da República do século XX que vai ser a gestão de Itúlio Vargas do século XX na gestão de Itúlio Vargas perdão e também do golpe militar de 1964 Então, pode passar Então, começando com o Brasil Império ele foi um período assim, limitado de símbolos porque numa monarquia o monarca e no nosso caso o imperador por si só ele já vai ser o símbolo mais importante e isso vai acabar trazendo certas consequências para as simbologias do país começando com a independência Porque a independência do Brasil segundo a historiadora Armely Enders foi um processo insólito de emancipação Ou seja, foi uma independência muito diferente com relação às outras independências e crises de legitimidade que estavam tendo ao redor do Brasil na América Hispânica Então, a família real vai se deslocar para cá e vai estabelecer um império aqui Então, uma vez constituído como Estado-nação ao ter a sua independência reconhecida por Portugal vai haver uma ausência de consciência nacional amplamente difundida porque, de novo, numa monarquia o principal e mais importante símbolo é o monarca E isso levou a uma referência de nação estritamente ligada à criação de um Estado Então, as elites políticas vão ver nesse contexto uma oportunidade de construir uma ordem simbólica apta a exprimir uma identidade nacional Então, pode passar? Então, isso nos leva a concluir que a relevância da criação dos símbolos nacionais nesse período e, consequentemente, dos símbolos nacionais em si tinha um caráter de construção de identidade pós-independência E isso começou com a bandeira nacional que, nesse caso, a bandeira do império representava a tradição dinástica então seria afirmar o Brasil como um Estado-nação independente ao mesmo tempo que conservar a família real Pode passar? Então, o próximo período que eu vou falar agora é o Brasil-República E é importante a gente ter em mente que a República foi um regime instalado às pressas de última hora e sem participação direta do povo Então, assim, em termos simples ela não tinha lá muita moral Então, ela buscou essa moral nos símbolos nacionais para justamente legitimizar aquele novo regime que tinha se instalado Então, os símbolos que eles vão buscar essencialmente vão ser a bandeira nacional um hino nacional e a criação de uma persona de um herói da República Só que, assim, houveram muitos embates com relação aos significados que iam ser atribuídos aos símbolos aos planos que iam ser conferidos à República porque os militares insurgentes não se alinhavam atrás de uma bandeira símbolo Então, realmente muitos embates mesmo com relação ao que iria ser feito naquele momento Então, pode passar Então, ele foi se apoiado em símbolos como o Tiradentes que aqui eu trouxe uma imagem dele pouco antes de ser enforcado como forma de punição pela sua participação na Conjuração Mineira E o Tiradentes ele vai ser assim praticamente um mascote da República ele vai representar ele vai reforçar a legitimidade daquele regime Ah, e por que eles escolheram um herói nacional? Por que eles colocaram por que eles apoiaram aquela legitimidade numa persona? Porque várias repúblicas ao redor do mundo faziam isso como forma de legitimizar esse regime então com o Brasil não ia ser diferente Então o Tiradentes ele vai exercer essa função Assim como a bandeira do Brasil que é a bandeira que foi instituída é a bandeira que a gente enxerga atualmente e ela segue o modelo positivista Então, conclui-se com tudo isso que enquanto num sistema monárquico o objetivo dos símbolos falando especificamente do Brasil os objetivos dos símbolos eram de criar uma identidade nacional após uma emancipação atípica na República eles vão exercer um parcelo de legitimidade para um regime que acabaram de se instalar de reforçar que a República ela é válida basicamente Pode passar Então agora eu vou falar vou trazer para o século XX e eu vou falar nesse momento da gestão de Getúlio Vargas de 1930 a 1945 Pode passar Então tem bastante coisa aqui e vamos lá Primeiramente é importante destacar que o anticomunismo estava cada vez mais intrínseco no imaginário geral no imaginário nacional e nas forças armadas e isso principalmente com a intentona comunista de 1935 que foi basicamente um levante organizado pelo Partido Comunista na tentativa de tirar o Getúlio Vargas do poder e esse momento ele foi crucial para a aplicação de violência contra os opositores do regime de Getúlio Vargas e para a institucionalização da ideologia comunista Então assim levando em consideração essa ideologia institucionalizada e estabelecida como forma de combater os avanços do comunismo entre muitas aspas foram desenvolvidas pelo governo Vargas duas estratégias a primeira foi a adesão à força policial contra os opositores e a segunda foi a elaboração de políticas culturais que estimulassem amor à pátria de forma a afastar as influências socialistas Então havia um uso estratégico da noção de pátria que serviu para preservar uma dita estabilidade social e também para preservar os costumes do governo Então buscou-se eliminar naquele momento sentimentos de desagregação por identificações ideológicas como por exemplo de partido de classe de raça ou de qualquer outra ordem Então necessitou-se de um estímulo ao pertencimento e à identificação nacional como unidade de maneira que os interesses coletivos fossem prioritários aos interesses ditos individuais Eles diziam que a identificação de partido de classe de raça e de ordem nesse sentido eram interesses individuais e que por sua vez não eram muito patriotas digamos assim Então com o fim da República Velha que foi marcado pela Revolução de 1930 a Constituição estabeleceu que a bandeira o hino o escudo e as armas nacionais devem ser usados em todo o território do país nos termos que a lei determinar e ainda que todo brasileiro é obrigado ao juramento à bandeira na forma e sob pena de lei Então nenhuma bandeira estrangeira por exemplo podia ser hasteada sem que a bandeira brasileira fosse hasteada do lado Então essa valorização da bandeira da bandeira pátria de maneira estratégica para uma manutenção de regime ela se intensifica com a instauração do Estado Novo que alcançou o seu auge sobre o anúncio do Plano Coen O Plano Coen ele é basicamente ele na na visão do governo da época o Plano Coen ele seria basicamente uma nova tentativa internacional de implementação do comunismo do Brasil Obviamente foi uma informação forjada e manipulada para que o Getúlio Vargas pudesse dar o golpe de Estado de maneira mais rápida e com mais apoio Então uma vez instaurado o Estado Novo começou-se então em primeiro lugar a extinguir os símbolos estaduais porque é sempre bom relembrar que qualquer identificação individual não era aceita Então a cerimônia de queima das bandeiras ela ocorreu em 27 de novembro no Campo Rússia no Rio de Janeiro e esse evento reuniu presidentes ministros integrantes das Forças Armadas e uma multidão de civis Então no auge desse evento 20 bandeiras estaduais foram queimadas e simbolicamente substituídas por uma bandeira do Brasil Então estava basicamente afirmando o que? Que o culto da bandeira única que o culto da bandeira única era a representação da nação indivisível Então a ditadura ela passou a utilizar da bandeira nacional como um símbolo para representar não só o país como também o Estado Novo e a própria figura de Getúlio Vargas Tanto que ela era empregada em capas de periódicos em livros didáticos tudo editado pelo Departamento Nacional de Propaganda e pelo Departamento de Imprensa e Propaganda Então havia então tinha muito material impresso sendo distribuído para a população fixados em salas de aula dentre outras situações Então com relação ao hino também o uso se tornou obrigatório em todo o Brasil o canto do hino também passou a ser obrigatório em todos os estabelecimentos de ensinos públicos particulares independente do nível seja primário seja superior ensino técnico profissional associações esportivas e de rádiofusão qualquer instituição que não acatasse as normas estabelecidas ao canto do hino elas poderiam ter seu desculpa seu funcionamento encerrado elas poderiam ser simplesmente fechadas sem mais nem menos Então com tudo isso o que eu quero dizer é que é possível observar os interesses ideológicos presentes na alta valorização dos símbolos nacionais e também uma tentativa de homogenizar as percepções de patriotismo de forma a garantir a manutenção do regime através da alienação e isso eu vou exemplificar para vocês no próximo slide então aqui eu trouxe a primeira imagem eu trouxe uma foto que tinha na cartilha juventude do estado novo de 1937 a 1945 então dá para observar diversas bandeiras do Brasil alinhadas com a imagem da infância e do Getúlio Vargas a segunda imagem vai ser justamente daquele evento da queima das bandeiras no Rio de Janeiro que eu mencionei anteriormente e a terceira imagem também é um trecho da cartilha utilizada nas escolas é a juventude do estado novo e ela foi publicada pelo DIP e eu trouxe um trecho para a gente ler aqui para poder reforçar o uso ideológico dos símbolos nacionais então esse trecho da cartilha vai dizer assim crianças aprendendo no lar e nas escolas o culto da pátria trareis para a vida prática todas as probabilidades de êxito só o amor constrói e amando o Brasil forçosamente o conduzireis aos mais altos destinos entre as nações realizando os desejos de engrandecimento alinhados em cada coração brasileiro então como eu já disse antes é possível observar o interesse estratégico ideológico na exaltação dos símbolos nacionais e nessa percepção homogênea de patriotismo e isso obviamente não vai acabar na gestão de Getúlio Vargas e é isso que a gente vai ver no próximo slide então agora eu vou falar do golpe militar de 1964 pode passar então assim os militares eles eram extremamente economicistas ou seja eles desprezavam qualquer outra área que não fosse economia então qualquer preocupação de cunho social não era não era aderida por eles então era uma espécie de obsessão pelo desenvolvimento econômico do país então com a tomada dos militares em 1964 eles direcionaram grande atenção e preocupação para a educação já que a educação como a gente viu em um período passado ela já era utilizada como ferramenta de dominação principalmente de classes menos favorecidas e de classes proletárias em geral com base obviamente nos interesses da elite então de forma a legitimar o seu poder perante a população manter o controle político e ideológico nas universidades e escolas e formar a mão de obra qualificada com aquele com aquela forte obsessão pela economia o Estado Militar investiu na educação como estratégia então para garantir todos aqueles objetivos que eu citei antes de incentivar a mão de obra e manter o seu controle ideológico nas escolas o Estado Militar fez várias reformas no ensino no sistema educacional de um modo geral e elas não contaram obviamente com a participação civil então eles pretendiam desmobilizar eventuais movimentos que surgissem no campo acadêmico transformando a política educacional através de um discurso de valorização social presente naquele projeto de equalização social transformando basicamente a educação em uma estratégia de hegemonia e num veículo para consenso sem espaço para pensamento crítico pode passar então eu vou falar da reforma universitária de 1968 no slide está 1964 mas é que eu deixei ali para vocês saberem que é referente ao golpe que foi dado naquele ano mas a reforma universitária na verdade ocorreu em 1968 então é importante não confundir isso então por que a reforma universitária por que começar a reforma nas universidades porque diversas oposições ao regime elas partiam de centros acadêmicos das universidades então os militares em primeiro lugar eles desmobilizaram movimentos oposicionistas com aquela justificativa anticomunista de preservar o estado de segurança nacional e em segundo lugar eles investiram nas universidades para a formação de mão de obra qualificada para a indústria e para o mercado consumidor então voltando as universidades e as formações superiores para o mercado consumidor para o capital pode passar então a próxima reforma que eu trouxe são as reformas no primeiro e no segundo grau então a primeira coisa o ensino de primeiro grau ele passou a ter oito anos e o ensino de segundo grau ele foi todo orientado na lei para o mercado de trabalho então eu trouxe aqui uma visão do professor e do sociólogo José Wellington Germano e ele vai dizer que o trabalho não era tratado como um princípio educativo mas sim como uma preparação de mão de obra para o mercado ou seja trata-se de um adestramento minimizando a capacidade de pensar pois não havia lugar para a cultura humanística e para a cidadania e para a cidadania aqui sobretudo a reforma educacional estava orientada para a formação profissional e a empregabilidade e essa última frase é muito importante para a gente entender toda a função dos símbolos nacionais nesse contexto que é não há espaço para a cidadania em regimes ditatoriais então para eles estabelecerem toda essa ótica a primeira coisa que foi feita no primeiro e no segundo grau e principalmente no segundo grau foi a reformulação dos currículos escolares pode passar então é nesse momento com essa necessidade da reformulação dos currículos escolares para difundir as ideias em favor do regime que vão surgir disciplinas como a educação moral e cívica a organização social e política do Brasil e os estudos sociais então falando especificamente dos estudos sociais pode passar eles vão os estudos sociais eles vão eles vão basicamente esvaziar os estudos de história e geografia fazendo com que os estudantes decorem somente datas personas importantes acontecimentos importantes visando o nacionalismo e garantindo o desenvolvimento do indivíduo em prol da manutenção do regime então é reforçados pelos estudos sociais noções como pátria nação igualdade liberdade e bem como a valorização dos heróis nacionais dentro de uma ótica que segundo a professora Ana Cláudia Urban tentava legitimar pelo controle do ensino a política do estado e da classe dominante então anulando qualquer liberdade de formação e de pensamento pode passar então a próxima disciplina que eu trouxe é a educação moral e cívica e aí de acordo com o Douglas Michelang no livro no seu livro Educação moral cívica e política desculpa de 1971 vai dizer que a educação moral e cívica ela parte da premissa de que para agir bem era necessário conhecer o bem com isso conclui que para ser um bom cidadão é fundamental conhecer os seus direitos e deveres morais cívicos e políticos e obviamente esses direitos e deveres são totalmente embasados na visão ideal para o regime pode passar então aqui eu trouxe um trecho de um livro de educação moral e cívica e de certas exigências da disciplina então eu vou ler aqui com vocês rapidinho no nível primário devem ser fixadas as manifestações externas do civismo através dos símbolos da pátria o canto e a pintura são elementos de grande poder de fixação pintar a bandeira da pátria cantar os hinos mais queridos e importantes serão experiências guardadas indelevelmente pela criança no nível médio no início da adolescência devem se cultuar a pátria e seus heróis através da história da geografia do idioma nacional com aquele esvaziamento que eu citei anteriormente no nível superior inclusive no fim do nível médio a educação cívica deverá ser rica em exemplos de verdade e de vivência com a apresentação dos problemas nacionais dos anseios e aspirações de um povo que busca engrandecer a terra em que vive através do trabalho honesto então aqui no resto desse texto que eu tirei eles vão trazer outras modalidades que devem seguir essas premissas então o teatro os concursos de oratória a saia de imprensa estudantil os juros simulados laboratórios e oficinas escolares recenseamento as pesquisas sociológicas as campanhas sanitárias os torneios esportivos então qualquer tipo de campo de ensino e de aprendizado ele vai ser totalmente tomado pela ideia de civismo e pela ideia de pátria que mais favorece o regime e contribui para a alienação da população acho que passar então aqui eu trouxe alguns exemplos da apropriação de símbolos nacionais na atualidade então assim apesar dessa apropriação ela se dá de maneiras como na Copa do Mundo e nas Olimpíadas que despertam aquele sentimento de orgulho de emoção e paixão pelo país estar sendo pelo país estar sendo representado em torneios esportivos a maneira mais frequente que a gente vê de apropriação ideológica dos símbolos são em formatos de estratégias político-partidárias então os colegas anteriormente contextualizaram bastante e eu trouxe aqui exemplos como essa estampa de camiseta que diz meu partido é o Brasil que foi inclusive já utilizada pelo presidente da república a gente vai ter a foto de uma manifestação utilizando as cores da bandeira e assim a imagem está muito pequena mas o cartaz ali diz que o povo verde e amarelo apoia um tal candidato então é trazendo as cores da bandeira e os significados para representar só uma parcela da população que se diz em nome da população como um todo então o povo verde e amarelo ele é o povo patriota o povo digno de respeito e o povo digno de reconhecimento justamente por se dizer patriota ao utilizar dos símbolos das cores e dos seus significados e aí o último exemplo que eu trouxe também é o do movimento Brasil Livre o MBL que vai seguir basicamente essa mesma linha de utilizar o não posicionamento como uma estratégia para favorecer um posicionamento que um posicionamento futuro pode passar então para quem veio na nossa oficina sobre independência do Brasil sabe que eu gosto sempre de finalizar as minhas falas com uma reflexão e eu trouxe essa que é depois da gente ver todos os contextos da apropriação ideológica dos símbolos nacionais ao longo da história a quem ou o que as simbologias nacionais dizem respeito então a gente viu que elas fizeram elas foram utilizadas por diferentes grupos com diferentes objetivos então eu espero que com essa reflexão vocês saiam dessa oficina questionando e se perguntando realmente a quem eles representam a quem eles dizem respeito é isso e muito obrigada então essa foi a oficina pessoal faça o slide essas são as referências que a gente utilizou para produzir todo esse conteúdo para vocês e caso alguém tenha alguma dúvida algum comentário pode abrir a câmera falar falar no chat também se não se sentir a vontade e caso tenha interesse em conhecer mais do nosso projeto a gente vai deixar o arroba do nosso Instagram do Lilo aqui no chat pode falar pode falar Boa noite a todos e todas eu na verdade eu não vou fazer pergunta eu quero na verdade parabenizar vocês quatro a Ana a Laura o Vitor e a Vitória pela apresentação foi excelente achei que inclusive inclusive os exemplos que vocês trouxeram foram muito interessantes muito interessantes mesmo o teor crítico os argumentos então parabéns e uma curiosidade quando acho que eu não lembro agora se foi a Ana mas enfim quando estava apresentando ali sobre os símbolos nacionais eu vi ali as armas nacionais e aqueles ramos de tabaco e de café que são os ramos que estão na estava inclusive no fardão que o imperador usava lá na época do império e é muito curioso observar que são justamente vegetais exóticos né esse país que se apropria de elementos exóticos para simbolizar o que seria nacional e dar as costas para as suas raízes né a gente teria aí outras possibilidades simbólicas para representar a nação entretanto a gente se se estrutura se baseia nesses símbolos exóticos então só uma curiosidade mesmo mas parabenizar vocês tá e ressaltar que o alto nível do debate e da discussão que vocês trouxeram parabéns Obrigada professor Obrigado professor já que afirmou que ela não vai poder abrir o microfone mas ela também quer registrar aqui a apresentação e o tema escolhido foi excelente e pessoal a gente agradece os agradecimentos de todo mundo né meu Deus eu agradeço como 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 bolsista também né porque a gente chegou a 70 pessoas né aqui na na apresentação então fiquem à vontade para também deixar seus comentários se vocês quiserem né as dúvidas as críticas sugestões né e como a Bilhão já ressaltou vocês podem seguir a gente né no Instagram que a gente vai deixar ó arroba ali o frango em Terrascais Bilhão é muito rápida e eu quero agradecer todo mundo eu vi bastante nomes conhecidos né o Enzo a Natália a Laura a Letícia a Bruna nossa a Lara muita gente então eu já como bolsista agradeço assim a todo mundo que se empenhou de vir até aqui e participar né uma pergunta do do Paulo Osório quando será a próxima live né no caso a gente não tem uma oficina marcada ainda né uma próxima oficina mas a gente sempre mantém atualizados os futuros as futuras oficinas os futuros projetos do projeto Conhecendo a História do Brasil por meio do Aranga B né e do laboratório como um todo no nosso Instagram então se você quiser acompanhar a gente pelo Instagram a gente também tem aliás um Facebook que é barra liuifsk né e então fiquem à vontade para seguir também mas novamente a gente agradece todo mundo e se não houver contribuição contribui outras contribuições né a gente pode ir encerrando então a oficina a menos que haja alguma contribuição de momento mas é novamente a gente agradece a participação de todo mundo a gente não esperava que ia dar tanta gente eu e o restante das bolsistas a gente fez um bolão e a gente estava chutando que ia dar umas 30 pessoas e não o dobro disso né mais do que o dobro na verdade e é uma observação interessante do Miguel Osório né que a apropriação indevida se deu não somente em relação aos símbolos nacionais nos últimos três anos mas inclusive no que diz respeito aos símbolos específicos de partidos e movimentos sociais desvirtuando o real sentido das lutas sociais né essa é uma observação bem pertinente e a gente agradece então Miguel e pelas observações do Viegas da Jaqueline e de todo mundo que está contribuindo até o momento né quer falar alguma coisa Rafael ah não tá ok pode falar Viegas não desculpa é que eu estava tentando digitar ali mas eu estou no celular e eu já sou tortinho aí para digitar já é um problema quando estou no celular fica pior ainda então até peço desculpas eu eu escrevi errado aí o nome das bolsistas tá mas é problema de digitação mesmo peço desculpas eu queria saber assim eu já imagino né mas de repente vocês pudessem falar um pouquinho o primeiro o porquê da escolha desse tema né por que que vocês porque não sei se o pessoal que nos acompanha sabe mas os bolsistas tiveram toda a autonomia para trabalhar essa oficina né fizeram isso de forma independente mesmo a escolha do tema abordagem os exemplos que trouxeram os autores com os quais trabalharam né tudo isso esteve ao encargo de vocês então se vocês pudessem colocar um pouco dessa dessa trajetória né como chegaram justamente essa oficina nesse momento bem se as outras bolsistas quiserem opinar também fiquem dar a sua resposta também fiquem à vontade mas então eu já começo né primeiro dizendo que quando a gente pensou em tratar dos símbolos da apropriação ideológica de símbolos na história do Brasil a gente já estava pensando num escopo bem menor a gente não pensou que a gente poderia englobar tanto tratando da antipolítica relacionando isso como uma ideologia imperceptível né e tratada dos contextos internacionais do restante da história do Brasil como um todo realmente foi uma coisa que a gente acabou estendendo né e percebendo que poderia colocar cada vez mais conceitos né e foi um tema que a gente escolheu por causa né da da pertinência que que se tem atualmente né a gente normalmente escolhe nossa apresentação passada foi pautada também na memória da independência então a gente pegou uma uma coisa similar a relacionada à história política né pelo menos eu interpretei dessa forma se as outras bolsistas tiverem alguma contribuição fiquem à vontade foi basicamente o que o Prat falou a gente escolheu justamente pela relevância do tema e foi uma pesquisa pelo menos para mim bem engrandecedora entrei em contato com diversos artigos diversas notícias e diversas perspectivas que eu realmente nunca tinha parado para pensar a respeito então eu queria agradecer primeiramente aos professores pela oportunidade da gente ter de exercer né esses trabalhos de pesquisa aos meus colegas bolsistas que ajudaram no desenvolvimento da minha parte do trabalho e a todo mundo que apareceu também porque a gente realmente não esperava tantas pessoas aqui hoje então muito obrigada a todo mundo que contribuiu para a realização dessa oficina maravilhosa contribuindo aqui com o porquê eu acho que a gente escolheu esse tema esse tema é um tema que é muito implícito não acordam de falar nossa talvez os símbolos nacionais estejam sendo apropriados ideologicamente eu acho que o grande topim foi o site de setembro que uma galera foi para a rua com a camiseta do Brasil e aquele dia eu fiquei pensando que eu nunca fiquei com tanta raiva de ver gente de verde e amarelo e aí eu acho que a gente precisava fazer essa reflexão a gente está com raiva de quem por que o símbolo e daí quando tu vai fazer uma pesquisa aprofundada isso não é novo isso é uma estratégia utilizada há muito tempo e a gente deu os motivos aí e eu acho que a pesquisa foi realmente engrandecedora e poder compartilhar isso com outras pessoas com outras 70 pessoas eu acho que é uma diferença incrível bem uma conquista da nossa oficina é que ela foi a a gente já pode afirmar com certeza que ela foi a oficina que teve mais participantes desde o início da pandemia provavelmente e eu fico feliz que a gente conseguiu chegar ao final da oficina sem nenhuma invasão porque a gente já tinha até a ideia de ter uma sala reserva caso invadissem a oficina e é muito legal que a gente conseguiu então sobreviver a Fernanda fica à vontade para falar é pode ter sido sem querer ah pode ter sido sem querer verdade mas bem a gente novamente agradece as contribuições o chat está bem ativo sim né muitas pessoas mas então se não houver mais comentários Abilhão quer falar alguma coisa ok se não houver mais comentários eu acho que a gente pode ir encerrando então né essa oficina que chegou a 72 pessoas pelo que eu contei nossa senhora e novamente pessoal já estou me repetindo aqui né mas a gente agradece todo mundo porque é realmente emocionante assim a gente colocou bastante trabalho nessa oficina as reuniões que a gente fez para conseguir montar essa oficina a gente fez bastante delas então a gente fica muito feliz pela participação de todo mundo e a gente espera que isso tenha contribuído né para a integridade cidadã de vocês para o discernimento crítico de vocês ou até para a profissão quem sabe né e que isso ajude a enxergar as nossas posições na sociedade né então muito obrigado pessoal uma boa noite a todos não esqueçam de acompanhar o Lil no seu Instagram arroba Lil Franklin Cascais e é isso muito obrigado e até mais pessoal até mais muito obrigado boa noite gente obrigada boa noite muito obrigada boa noite gente obrigada obrigada Obrigado.